Fala, galera! Crocodilo da Crocodilo Games e hoje estamos aqui pra parte 4 desse Jogando a Primeira Divisão com uniformes e símbolos do Atlético de Madrid, galera. Mais um episódio aqui desse Jogando a Primeira Divisão. Lembrando que no episódio anterior nós ficamos apenas por uma vitória do título. Mais um, essa vitória aqui, se eu conseguir a vitória nessa partida, nós conseguimos o título tão almejado da Primeira Divisão. E vamos enfrentar um adversário todo com um time alemão ali, um time todo da Liga Alemã, com jogadores não muito caros, mas jogadores muito rápidos, como o Aubameyang, como o Bladiskovs, como o Eliá, como, mano, só jogadores sensacionais ali e um time barato. Você consegue montar um time desse aí com poucas coins, com poucos coins, esse time da Liga Alemã, que não tem jogadores muito caros ali nesse time que ele montou. Vila Maria vs Fluminense e esse time me deu muito trabalho, galera. Olha o passe que ele conseguiu do Bladiskovs para o Aubameyang. O Aubameyang já chegou batendo de primeira ali, indefensável para o meu goleirão. Que lançamento do Bladiskovs que achou o Aubameyang ali. O Davi Luiz tenta chegar na bola, pula em falso e a bola morre no fundo das redes. Esse meu adversário dando muito trabalho, o Bladiskovs que muito rápido aqui pela ponta, quase arranca a tinta da trave ali e quase pinta o segundo gol. Aos 74 minutos, mais um cruzamento, minha zaga bate bobeira ali, uma trombação danada dentro da área ali. Bota a trombada ali e a bola sobra para o Aubameyang, que de carrinho, dividindo com a minha zaga, consegue guardar esse gol aí que, puta, complicava demais a nossa situação aqui na primeira divisão, galera. Olha aí que trombada, trombada daqui, trombada dali. E como eu falei para vocês, minha placa de vídeo está dando uns problemas. Eu já consertei isso com a atualização do drive da placa de vídeo. De repente ela parou de funcionar e aquela partida eu acabei perdendo de 2 a 0, galera. E agora eu estava com 20 pontos, tinha apenas mais um jogo e precisava da vitória de qualquer maneira, galera. Então vamos ver aí quem que nós vamos enfrentar. Vamos enfrentar um adversário ali meio complicadinho. Vamos dar uma olhada no time dele. Vamos ver quem que ele vai nos trazer aí para enfrentar nessa última partida. Percebam que ele tem ali o Dizeco Cartinha Verde, ele tem o Willian na esquerda, Miralas na direita, ele tem o Juan Mata na meiuca ali, ele tem o Davi Luiz, tem o Peter Tchek. Um time muito complicado de se enfrentar ali, galera. Principalmente porque o Dizeco Cartinha Verde cabeceia pra caramba. E vamos ver aqui, Vila Maria versus Cachaça FB, galera. Acho que é isso o nome dele. Nós precisamos da vitória a todo custo e logo aos 3 minutos eu já consigo um passe para o Neymar. E o Neymar sai na cara do gol ali, galera, e consegue bater com firmeza na saída do Peter Tchek. E nós conseguimos fazer 1 a 0 logo aos 3 minutos nessa partida decisiva aqui para o título da primeira divisão, jogando com uniformes e símbolos do Atlético de Madrid, galera. Olha aí que bola do Benzema para o Neymar, que bateu na saída do Peter Tchek. Meu adversário não estava morto. Olha que lançamento para o Willian. O Willian vem e solta a mamona. E agora quem faz uma grande defesa é o meu Peter Tchek. Que defesa, uma arrancada do Willian espetacular ali. E o meu Peter Tchek muito seguro, consegue cantar essa cabeçada incrível aí do Davi Luiz, que o Peter Tchek não teve muito trabalho, a bola foi em cima dele. Contra-ataque nosso, olha o Cristiano Ronaldo trazendo para o meio, rabiscando, levando para a linha de fundo, buscando o cruzamento. E no cruzamento quase o Benzema consegue fazer o gol ali, trombada daqui, trombada dali, mas é a zaga dele que consegue tirar nessa puta de uma defesa. Mais um lance ali, o Neymar solta outra pancada e o Peter Tchek opera outro milagre na defesa. Meu time continuava pressionando, olha aí que cabeçada do Davi Luiz, o zagueiro dele consegue tirar em cima da linha. Olha o Dzeko tentando armar e consegue cavar esse escanteio aos 28 minutos. Cruzamento, quase o Dzeko ganha e de repente a tela congela ali galera. A bolinha fica girando, fica girando, fica girando e meu adversário acaba caindo da partida galera. E com isso nós conseguíamos mais um título da primeira divisão, alcançávamos os 23 pontos na mosca, 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Mais um título pra gente, mais um título se jogando a primeira divisão. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio, eu vou ficando por aqui. Se você gostou e quer mais vídeos como esse, não esqueça de deixar o seu like. Se você é novo, clique aqui no botão pra se inscrever no canal e não perder os próximos vídeos da Crocodilo Games. Eu vou ficando por aqui, um abraço pra vocês, até o próximo vídeo e fui!